Fala pessoal, mais um vídeo aqui, respondendo as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. E vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta. Bom, alguém perguntou aqui, gostaria de saber se Romanos 8, 26 trata de enfermidades e se essa intercessão é oração em línguas. Vamos começar pela última. O Gordon Fee acredita que aquela intercessão do Espírito seria a oração em línguas. Eu acredito diferente, porque eu não vejo que a estrutura gramatical ali indica que o crente é que está orando, que os gemidos seriam ali do crente. O Gordon acredita que os gemidos são do Espírito, mas o crente é que verbaliza. Eu não acredito que é isso que está acontecendo ali. Eu acredito que por gemidos inexprimíveis, essa junção, essa palavra, é uma palavra só complexa, ele está falando de uma comunicação que só o Espírito tem, que a gente não tem, e só ele tem. E de alguma forma, ele comunica ao pai nessa interação, uma oração que às vezes a gente nem sabe como fazer. Com relação à questão das nossas fraquezas ali, você tem que entender dentro do contexto do que está acontecendo no capítulo 8. Paulo, me parece que está fazendo ali uma tensão entre já e ainda não. E as nossas fraquezas, então, seria essa nossa fraqueza de não saber lidar com esse momento de tensão de já e ainda não. E aí, vai envolver muitas coisas, enfermidades, às vezes questões da vida, são muitas coisas, tudo aquilo que afeta o meu já porque eu ainda estou no meu ainda não. Entende? Então, me parece ser isso que está acontecendo ali em Romanos 8. Vamos para a próxima? Próxima pergunta. O senhor entende que haja, que existe uma hermeneutica pentecostal? Acredito, acredito. A hermeneutica pentecostal, ela existe no sentido de que ela está olhando para as experiências e dando razões bíblicas para essas experiências. Não que a base não seja a Bíblia. Não, a base é a Bíblia. Mas a hermeneutica pentecostal, ela vai além. E ela entende que essa interação entre a Bíblia e as experiências precisa ser feita de uma forma saudável. Então, ela trabalha para dar uma hermeneutica a essas experiências. E, portanto, uma hermeneutica pentecostal não só existe como ela é muito necessária. Você pergunta, Guilherme, conta para nós como foi sua jornada como teólogo, positivos e negativos e tal. Bom, eu nasci numa família que ela é cristã e pastoral. E meu pai era teólogo. Minha mãe estuda ainda muitas escrituras e tal. Tinha muitos livros. Meu avô também tinha muitos livros. Quando ele morreu, a gente herdou sua biblioteca. Então, desde cedo, eu já comecei a ler muita teologia, muita coisa assim. Eu lembro que participava daquelas gincanas, das escolas bíblicas da Assembleia de Deus. Lembro que meu primeiro livro de teologia foi o Manual Bíblico Halley. Eu lembro que estava sem capa, minha mãe me deu, e que até falei isso em uma imersão com os alunos, que a gente passou, e minha mãe, a gente passou o tempo colocando a capa. E ela lembrou a capa amarela, aveludada. E ali foi meu primeiro livro de teologia. E eu lembro que eu lia ele repetidas vezes. Eu lia ele novinho, novinho, 10, 11 anos. E aí eu fui me apaixonando por isso. Só que eu fui me apaixonando pelas escrituras no meio de uma família que era pastoral. E era pastoral itinerante, plantadoras de igreja. Que a gente plantava igrejas no interior do Ceará. Então a gente vivia mudando de cidade. Eu fui experimentando uma espécie de estudo teológico. E ao mesmo tempo vendo coisas que eu percebi que estavam muito além da minha compreensão. Ao passo que eu fui experimentando isso, o estudo teológico, quando isso que estava muito além da minha compreensão, eu lembro que eu fui me tornando alguém muito observador. Eu gostava muito de acompanhar minha família, para onde eles iam, meu pai, em termos de aconselhamento, de missões, etc. Porque eu gostava muito de vir. Só que nesse período eu já sentia que minhas dificuldades com outras áreas, como minha área mental, já vinham chegando até. E a teologia foi se tornando um refúgio junto com a música para mim, já nesse tempo. Então com 12, 13, 14 anos, apesar de eu ter abraçado bem forte a música, ser uma das minhas formações, a teologia foi andando junto comigo. E aí foi um processo de estar na igreja, me reconhecendo, me colocando em algum cargo de liderança, essa lida de jovem, essa necessidade de estudar as escrituras para ensinar. Eu lembro que eu fui ganhando, então, esse amor cada vez mais, entrei no seminário, e eu fui conhecendo a parte bem acadêmica, bem acadêmica, e isso também me arrebatou o coração. Só que boa parte desse processo eu não percebi, que eu já falei isso no podcast, no Disiscope com o Douglas, e eu não percebi que a teologia foi se tornando um refúgio estranho, principalmente a parte mais acadêmica, o grego. E eu fui percebendo que era um refúgio tão grande de fugir do mundo, de fugir de questões internas do meu coração, que eu já não sentia nenhum tipo de prazer no sentido de ver aquilo como importante, do tipo, nossa, eu sei isso, eu sei aquilo, eu não sentia isso, eu não sentia esse impacto. Era algo muito, já não tinha mais esse brilho. Então, eu lembro que nessa de refúgio, eu não percebi da teologia se tornar, de fato, um ídolo na minha vida, a ponto de eu ler. E aí o pessoal acha muito bonito, né? Ah, você lê muito, mas tem um ponto de que você lê muito, mas não é porque você está lendo corretamente, entende? De que você lê, ok, tem gente que lê 200, 300 livros, e ok, porque é um trabalho, a gente faz isso, porque a gente está trabalhando 24 horas com isso hoje em dia, mas, em um momento da minha vida, tinha mais a ver com uma espécie de fuga, assim. Mas uma fuga, de alguma forma, boa também, porque, apesar de que, em alguns momentos, eu encontrei uma parede branca, em alguns momentos da minha vida, eu encontrei uma face, assim. E hoje, a teologia é a minha paixão, assim. E eu acho que um ponto positivo na minha carreira teológica tão curta foi encontrar bons professores, estar perto. E hoje eu sou a soma deles, hoje eu sou a soma deles, hoje eu não, não existe o Guilherme, existe a soma de professores na cabeça do Guilherme, não é ele. E, além disso, eu percebia como eles faziam, como eles estudavam, como eles liam. Então, esse lance de meta baixa de livro e tal, eu fui tirando, eu fui me organizando, fui me tornando cada vez mais alguém mais pesquisador do que leitor. E aí, tudo isso foi gerando para mim uma coisa, e eu acho que isso foi um ponto positivo. Organização, de logo no início do ano, organizar todos os livros que eu tenho que ler no ano, ou pelo menos no semestre, dando espaço para outros que vão surgindo, por conta de trabalho. E é isso, e como eu trabalho com isso, estabelecer um livro por dia, para poder continuar esse processo de estudos. Eu acho que foi um ponto positivo. Outro ponto positivo é que, mesmo no ministério, e mesmo eu fazendo muita coisa no ministério, em plantação de igreja, pastoreando uma e revitalização de outra, eu, de alguma forma, continuei os meus estudos, eu tinha os meus estudos. Aquilo meio que, mesmo no ministério, para mim, os meus estudos sempre foi uma espécie de trabalho. No sentido de que, eu vou acordar cedo para estudar, e eu vou até tal hora. Era meio que isso. O ponto negativo, eu acho que foi um pouco disso também. De que eu teria dormido mais, eu teria cuidado mais da minha saúde mental. E eu acho que a parte do sono, a parte de não ter me tocado um pouco nisso. E hoje, eu tenho que lidar com algumas questões desse tempo de estudos desregrados com a minha saúde. Então, esse é um ponto muito negativo. Eu faria diferente. Eu faria diferente. Teria dormido mais. Então, é isso. Eu acho que já devem ter pulado essa pergunta também. Bom, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta seria o que Pedro queria dizer, em 2 Pedro 3.12, onde ele diz sobre apressar a vinda do Senhor, ou do dia de Deus, o dia do Senhor. Bom, a gente precisa entender o contexto literário dessa afirmação. Você precisa entender que o conceito de apressar está em contraponto com a ideia de que o que é que tardaria. Então, quando a gente faz um estudo literário dos profetas, a gente vai entender que Deus é tardio em irar-se, porque ele espera o povo se arrepender. Então, quando o povo está em pecado, quando alguém está em pecado, o povo de Deus estava em pecado, vamos colocar dessa forma, Deus era paciente, ele esperava. Você percebe que há uma demora, entre aspas, porque o povo está pecando e Deus está esperando se arrepender. Bom, o que seria o oposto disso? É que se o povo não estivesse pecando, Deus não ia precisar esperar. Deus não ia precisar tardar. Se o povo estivesse em santidade, o Senhor é meio que apressar as suas ações, porque ele não ia precisar esperar o arrependimento do povo. Pedro, então, está exortando o povo à santidade. Por quê? Porque Deus é paciente ao pecador, com o seu povo ali. E essa ideia de o povo pecando ia, de alguma forma, atrasar por conta dessa paciência. Então, existe uma questão retórica dele dizendo, andem em santidade, para não ter necessidade de a gente contar com a paciência, mas com o apressar da sua vinda. Seria essa a ideia aí, tá bom? Em toda decisão boa, aos olhos de Deus, terei paz em meu coração? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A Escritura não te direciona a tomar decisão de acordo com a paz do coração. Quando o texto lá de Paulo vai falar que a paz de Deus seja árbitro no coração de vocês, ele está falando entre os cristãos ali, entre um e outro, que não haja briga. O que vai te indicar uma boa decisão é justamente a tua procura de sabedoria, que inclui a multidão de conselhos, que inclui várias coisas, e não um simples paz. Portanto, você pode ter uma multidão de conselhos, você pode ter buscado várias fontes de sabedoria, e ainda assim está meio aperreado com aquela decisão, está meio ansioso com aquela decisão, está sentimentalmente sem paz, mas é a melhor decisão, porque é o melhor caminho a se buscar de sabedoria. Então, cuidado aí com essas questões emocionais na hora de tomar decisão. Convergência é o melhor seminário? Olha, tanto o Movimento Convergência como o seminário, para mim, são exemplos de, tanto de uma comunidade cristã, como de um ensino teológico sadio e experimental. Se você quiser entender a teologia carismática de forma sadia e profunda, e de uma teologia realmente bem robusta, eu diria para você, experimente o Movimento Convergência, experimente a Escola Convergência e todos os outros núcleos que existem ali, porque eu não falo de seminário quando pedem para mim, ah, indica seminário tal, se eu não tiver experimentado ou participado, eu não me indico, porque muitas vezes o seminário tem nomes de reformado, tem teologia reformada bonitinha, mas é desorganizado, enfim, tem coisas ali que o aluno não sabe nem que prova vai ter, passa aluno sem, e o que eu vejo no seminário Convergência é o contrário, uma organização muito grande, uma organização, e o interesse profundo dos professores da organização em melhorar todos os dias. Isso eu vi com os meus próprios olhos, tá bom? Estou falando aqui do que eu vi com os meus próprios olhos. Então que Deus guarde essa escola, tá? Porque é um grande exemplo de escola bíblica. Alguns alunos me perguntaram sempre assim, ah, o senhor é continuista, então onde é que eu posso achar essa doutrina na prática e tal? Vai lá para Monte Mófico, aqui no interior de São Paulo, aí você vai experimentar o continuismo na prática, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham chegado até o final. Se você chegou, dá um like, por favor, porque eu fico muito tempo sem postar vídeo. Então o YouTube simplesmente diz, esse cara, esse canal aqui já era. Mas é isso, né? Comenta também, um ponto. Compartilha, tá certo? Compartilha para o terceiro contato do teu WhatsApp. Não, tô brincando, faz isso não. Deus abençoe, até a próxima.